A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Que verso maravilhoso que declara que todas as coisas estão sujeitas ao pé de Jesus Cristo. E diz que todas as coisas e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Não só Efésios 5, 22 fala isso. Também Efésios 5, verso de Efésios 1, 22. Mas Efésios 5, verso 23, também menciona a mesma coisa que Efésios 1, 22. Diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. A cabeça da igreja é Cristo. Cristo, então, esse que exerce esse cargo maravilhoso, é o chefe da igreja, é o senhor da igreja. Quero falar da igreja na carta de Paulo aos Efésios. Primeira coisa que nós encontramos, o cabeça da igreja, ou a cabeça da igreja que é Cristo Jesus. Também Efésios capítulo 3, verso de número 10, Efésios 3, 10, nos diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Diz assim, para que agora, pela igreja multiforme sabedoria de Deus, seja conhecido os principados e potestade dos céus. Esse é o mistério, a igreja multiforme sabedoria de Deus. Efésios capítulo 3, verso 21, também declara o seguinte, Que a glória da igreja, a esse glória na igreja, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que coisa linda, Jesus, a glória da igreja. Então, falando da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é a multiforme sabedoria de Deus. E a glória na igreja. A igreja é glorificada, ela representa a glória de Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 24, é a maior comparação, falando do casal, entre Cristo e a igreja. Nós já falamos do 5, 23, O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, Cristo é a cabeça e o salvador do corpo. Agora, Efésios 5, 24, diz, De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja deve ser sujeita a Cristo. Não aos governos humanos, não aos homens, mas a Cristo a igreja é sujeita. Efésios 5, 25, ainda nos fala mais, Vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. A igreja é preciosa para Cristo. Cristo deu a sua vida pela igreja. Verso de número 27, diz, Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. A igreja é gloriosa. Ela é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quantas coisas vemos aqui da igreja no verso 27. Igreja gloriosa, igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Então, nós encontramos aqui a igreja gloriosa, a igreja santa, a igreja irrepreensível. Glórias a Deus. Efésios 5,29, continua dizendo, Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, como também o Senhor a igreja. O Senhor é quem alimenta a igreja. Então, a igreja é santa, é irrepreensível, e o Senhor alimenta a igreja. E Efésios 5,32, vamos dizer, Grande é esse mistério. Eu digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Há um relacionamento muito bonito entre Cristo e a igreja. Então, a igreja aqui é algo glorioso, não é? Dez coisas da igreja na carta aos Efésios. Primeiro, o cabeça da igreja, Cristo. Segundo, a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Terceiro, a glória na igreja. Quarto, sujeito a Cristo, a igreja. Quinto, Cristo amou a igreja. Sexto, apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Sétimo, igreja santa. Oitavo, igreja irrepreensível. Nono, o Senhor da igreja é Cristo. E décimo, Cristo e a igreja. Que relação linda, bonita entre Cristo e a igreja. E Paulo diz que é um grande mistério. Acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Clique naquela foto redonda. Vai no playlist e ali você encontra as pastas. De Mateus ao Apocalipse. De Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini. O seu canal da Bíblia. Pr Eugênio Piacentini. Tchau, tchau.